Música Olá rapaziada, aqui no Nego do Pagodão, olha o que eu encontrei aqui, o João, seguidor da TV Alviverde, vai mandar o palpite pra nós, João. 3x0 pra nós hoje. 3x0? 3x0. Confiante, gol de quem é aqui? Flávio, 4x0, velho. Flávio, 4x0. 3x0. 3x0. Parece que 3x0, hein, a galera tá no 3x0. Valeu rapaziada, obrigado. Valeu, valeu. Ó a Jéssica, a Jéssica vai mandar o palpite. Ah não, velho. Só 1x0, velho, goleada. 1x0 goleada. 2x1. 2x1? Olha o choque da Vanny, ó. É, velho. Vocês já tomaram essa porra? É melhorzinho, tá com o nome do jogo aí. Chequei filho, menor. Ah, sobrou uns ingressinhos pra nós. E aquele palpite, menor? Os caras é modinha, perdeu a Libertadores e não vem, mano. 3x0, menor? 3x0, mano. Gol de quem? Puta, mano, eu acho que hoje vai ser dois do Dudu e um do Flaco. Será? Do Flaco, pode par. Pode anotar, mano. De nada. Beleza. Palpite, palpite, palpite. Dá um palpite aí pra nós. Palpite. 1x0. Só não pergunto o nome do jogador que ele não sabe. Sociedade Esportivo. Uma família que canta e vibra desde 1900 anos. Palpite. Cato de Palpite. Carri da Limita. E vocês. Carri do Flaco com a Flaco. Carri do Flaco. Carri do Flaco com a Flaco. Está com aparso. Carri do Flaco com a Flaco com a Flaca. Música 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 Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Transtou Palmeiras em Senhor e pego todas se quiser Eu canto meu amor, meu único amor Eu sou a Palmeira do Senhor, e eu me mando as minhas Eu canto meu amor, meu único amor Da verdade, meu Deus, é verdade, meu Deus Eu canto meu amor Dale, 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 oh! Eu sou palmeiras do Senhor! Oh! Vamos ganhar o porco! Oh! Vamos ganhar o porco! Vamos ganhar o porco! Vamos ganhar o porco! Sai do vencedor! Vamos ganhar o porco! Hoje eu vim te apoiar! Sai do vencedor! Vencedará! Vamos ganhar o porco! Hoje eu vim te apoiar! Eu vim te apoiar! Além do vencedor! Brasileira já vai falar! Chegou! Palmeiras! Palmeiras! É rapaziada, primeiro tempo não deu, né? Primeiro tempo não deu, vamos ver se o segundo tempo aí se o Palmeiras consegue essa vitória que é muito importante para nós. Tem que ganhar hoje de qualquer jeito Vidal, Vidal, Vidal! Vidal, Vidal, Vidal! Vidal, 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 Vidal! Vidal, 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 Vidal! Vidal, 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 V Vamos lá, vamos lá. É, rapaziada, três pontos importantíssimos pro Palmeiras, hein? Na Bacia das Almas, três pontos importantíssimos aí pra nós, pra continuar aí na vantagem do brasileiro, hein? Rapaziada, a chuva apertou muito! Bom, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino aí, deixa aquela ajuda pro canal aí, se inscreva aí, rapaziada. Deixa o like também, pra gente tomar essa chuva e vir no sabadão, nove da noite aqui. É nóis, valeu!